Música Governo e o compromisso, a tua apoia está no orçamento, onde conclui com construção de igreja, parroquia São Zé, Aimutin. O coordenador do gabinete e apoio da cidade civil, a construção de igreja, o governo tem um comitamento, a tua apoia está no orçamento, onde conclui construção de reféria. Também a ideia é iniciar a construção da igreja reféria, mas o seu governo. E depois da verificação, a DNA foi a conclusão de que a atribuição de 3 milhões, o resultado é que a atingida, e a responsabilidade é que a atribuição de 3 milhões, gasta 3 milhões, o atingimento para a construção. E depois ainda não, não é que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer para a atribuição de 3 milhões, para a gente continuar a obra no final. Não é que a parte da igreja, o relator será que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer documento, para a gente continuar a obra pública. Para depois a instituição de 4 milhões, tem que cooperar muito, antes, o que a gente tem que fazer, é a decisão, é a responsabilidade para a continuação. responsabiliza o financeiro para continuar a fazer o gabinete de apoio à sociedade civil iniciamos esse gabinete e nós temos que continuar correndo o diocese dele mas aqui na igreja e nós a conferência episcopal para o todo o trabalho e o trabalho e o comitamento a obra tem que concluir mais tarde em 2026 antes o arcebispo arque de ocese metropolitana dili Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva até tem o governo de esse gabinete e apoio à sociedade civil apresentou na disponibilidade onde apoia o orçamento e finaliza a construção de igreja e mutin construção para o que são de igreja e mutin na rua e atinam em Rio de Janeiro em Brasil em Lima e o orçamento da construção de 1 milhão de 1,5 milhão o orçamento o governo aloca 1 milhão no igreja responsabiliza milhão idap virgula valor Romano Luneves Tito Silva ZMN